Rapaz, olha essa história aqui, pelo amor de Deus, um caminhoneiro, ele foi preso aqui em Timon e a suspeita é que esse homem aí, esse caminhoneiro dessa idade, ele esteja praticando estelionato e falsidade ideológica em Timon. Ele foi preso, a polícia estava procurando por ele, ele sumiu aí no Brasil, né, no caminhão dele. A polícia desconfia que ele está simulando um sequestro. Os familiares do caminhoneiro foram informados de que bandidos estavam cobrando 20 mil reais para liberar ele e o caminhão e devolver a carga roubada, mas ao que parece tudo se trata de uma fraude, né, porque já tem outras pessoas envolvidas aí e aí disse, olha, vamos ajudar esse caminhoneiro, manda um dinheiro, manda um pix, manda uma coisa, né, porque estão ameaçando, e cadê ele? Ele estava em Goiás, estava no Rio Grande do Sul, estava no Piauí, o homem estava em Timon, rapaz, que coisa, e o povo caçando ele. E aí agora a polícia descobriu que o homem aí é possivelmente desaparecido, é suspeito de estelionato. Quem está dizendo isso aí não somos nós, é a polícia, né, Sérgio? Uma ocorrência sobre um desaparecimento que chamou a atenção da Polícia Civil do Maranhão, daqui da cidade de Timon. O homem que trabalha com transporte de cargas terminou sumindo depois de fazer um trabalho do segmento. A Polícia Civil do Maranhão procurou saber detalhes e logo fez uma averiguação. Através da investigação, eles conseguiram encontrar o homem que estava desaparecido. Porém, o boletim de ocorrência e as informações prestadas estão fora do contexto. Ontem, por volta de meio dia, eu recebi um indivíduo no segundo DP de Timon, onde ele relatava que o seu cunhado havia saído, era motorista de caminhão, e havia saído com uma carga de pneus da cidade de Goiânia, Goiás, até a Cundestina Terezina, onde ele ia entregar essa carga numa empresa. Só que desde o dia 20 de maio, ou seja, já tinha três dias, que ele não fazia nenhum contato com a família. Então, ele queria registrar uma ocorrência de desaparecimento. Ele foi para o Rio Grande do Sul fazer uma carga lá de pneu e ia descarregar aqui em Terezina, no depósito. E a gente estava aguardando ele chegar. Já está com dois dias que era para ele ter comparecido lá no depósito. Segundo a minha irmã, que mora em Goiânia, disse que ele não entrou mais em contato com ela. O sinal do rastreador da carreta parou, o sinal do telefone também parou. Logo naquele momento, já fiquei desconfiado da situação, porque aqui no Maranhão, nós estamos observando várias fraudes envolvendo falsos roubos de carga, justamente para prejudicar seguradoras de transportes, onde muitos registros têm sido fraudados e com isso eles tentam conseguir os valores junto às seguradoras. Então, diante dessa ocorrência, nós já passamos a diligenciar e quando foi hoje, à tarde, nós descobrimos que o suposto desaparecido, que, na verdade, estava hospedado num hotel, já tinham três dias, na cidade de Timon. Então, nós conduzimos esse indivíduo até a central de flagrantes. Chegando lá, ele contou várias versões contraditórias, até que apresentou um boletim de ocorrência dizendo que ele havia sido vítima de um roubo. Havia sido sequestrado, amarrado e foi liberado na cidade de Timon e a carga teria sido roubada. Só que, observando o boletim de ocorrência sendo registrado na cidade de Alta Alegre, do Maranhão, verificamos que era uma fraude. Aquele boletim era falso, como era de costume acontecer, como já vem sendo investigado no estado do Maranhão. Então, em razão disso, foi dado voz de prisão a ele e ele foi autuado por esses crimes que eu relatei. As investigações terão continuidade para saber se o cunhado, ao registrar a ocorrência, tinha ou não conhecimento dessa fraude. Nós acreditamos que talvez não tinha conhecimento, porque ele, inclusive, foi em programas de televisão relatar que o cunhado dele estava desaparecido, colocou foto. Em Instagram, ele colocou foto também do cunhado. Então, talvez ele não tenha conhecimento, mas isso vai ser investigado durante o inquérito policial. Rapaz, o delegado Cláudio Mendes, lá do Departamento da Polícia Civil do Maranhão, do Timon, esse é um delegado preparado, porque ele teve a astúcia de dizer, sim, se estava viajando, se não chegou, como é que ele disse que estava viajando, estava com não sei quantos dias sumido e estava no hotel há três dias em Timon? É? Aí fica a família colocando na internet, procurando a televisão. A família sabia que ele estava ou não estava? E aí fizeram um boletim de ocorrência em outra cidade do Maranhão, falso. Mentira! Fizeram, escreveram de lápis, né? Então, é complicado, gente. Porque é um golpe. O seguinte, o cara disse que desapareceu, tinha uma carga de 100 mil reais, o caminhão vale mais de 200 mil, o cara quer 300 mil deitado dentro de casa. Se faz de vítima, diz que foi sequestrado. Isso é golpe, isso é estelionato, é falsidade ideológica, dá cadeia igual ao tráfico de drogas, né? Será que a família sabia ou não sabia? A família sofrendo, dez dias caçando ele, ele deitado numa rede, lá no hotel, em Timon, se balançando. Rapaz! E a gente aqui passa muito por isso, viu, gente? Às vezes a pessoa diz, Arnaldo, bote bem aí que fulano desapareceu. Aí eu digo, venha na televisão gravar. Porque às vezes, está num grupo de WhatsApp. Ou vamos colaborar, fulano de tal desapareceu. Aí um dia desse, eu fiz uma matéria aqui, fizemos uma matéria grandiosa. A família está procurando, essa pessoa em Timon, no Maranhão. Aí foram atrás, ele está com cinco dias dentro de uma boca de fumo, usando droga. E aí a pessoa diz, não, ele foi sequestrado, pegaram ele e botaram dentro de um carro. Uma pessoa viu ele dobrando, nada, o cara está enchendo a cara de droga, de cachaça, e a gente sendo besta aqui na televisão, caçando ele. Quer dizer, tem isso também. Esse aí, a polícia, o delegado disse, isso aqui é uma fraude. Ele inventou um boletim de ocorrência lá na outra cidade do Timon, está com dez dias desaparecido, a família caçando ele, ele está com três dias deitado numa rede em Timon, se balançando. A polícia não é besta, né? Tomara que se esclareça isso aí. Afinal de contas, é horrível isso, né? Tchau, tchau.